Música 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 Boas pessoal, sou o Sérgio Carlos e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Minecraft A série 2, é verdade pessoal Mais um episódio aqui de Minecraft É a série 2 e olhem só o meu capacete De Hulk Eu agora sou o Hulk Fusra Hulk Música 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 Olá Música Música Eu agora sou o Skyrim Hulk. Eu sou o Skyrim Hulk. Olhem, sou o meu novo capaceio também. O épico. Frischa, 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 frischa. E estou aqui com a Rana. Olá, Rana. Ah, é verdade. Ela nunca está falando. Caraças mesmo. Olá, Jumenta. Tudo bem contigo? Que ainda tens o nome Girlfriend. Porquê que tu não queres mudar de nome? Fogo. Ah, não gosto de mudar de nome. Ah, mas vais mudar de nome. Ah, porquê que eu vou mudar? Porque eu gosto de tu. Tenhas o nome aí, Jumenta. Uma plaquinha de Jumenta, né? Se não fica feio. Pronto, está bem. Estou mudando. Bem, pessoal. Eu acabei por descobrir já. Descobri? Não. Vocês me disseram nos comentários. E graças aos Nenhos também. Se não conhecem o canal deles. Que muito provavelmente conhecem, né? Mas se não conhecem. Está na descrição. Passem por lá. Tanto o dele. Como toda a gente que participa aqui. No Minecraft. A série 2. Passem por lá. E deixem o vosso apoio também. Nas séries deles. Pessoal. Eles me ajudaram. E vocês também nos comentários. Me disseram. Que eu sim consigo mudar o nome da Girlfriend. O nome da Jumenta. Para de verdade dizer Jumenta. Como? Eu teria que fazer um Golden Laço. E caraças. Roubaram-me as anilhas. As coisinhas que fecham os baús. A textura está mesmo bugada, meu. Desapareceram as coisinhas dos baús. Mas pronto. Não tem problema. Bem pessoal. Vamos lá então. Procurar aqui. Vocês me disseram. Para eu criar o Golden Laço. Ok. Golden Laço. Acabaria por ser isto. Do Extra Utilities. Eu teria que usar uma Ender Pearl. Usar 4 Strings. E usar 4 Gold Nuggets. Eu não sei se tenho aqui Gold Nuggets. Mas eu devo ter por aqui Stringy. Stringy. Ai Stringy. Tenho aqui Stringy. Tenho aqui Golden Nugget. Tenho aqui Golden Nugget. E tenho também Ender Pearl. Ender Pearl. Ender Pearl. Ender Pearl. Ok. Vamos então colocar aqui as Teias de Aranha. E as Gold Nuggets. Gold Nuggets. E temos então aqui o nosso Golden Laço. Vamos tirar aqui o... 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 Coiso da... Da mão dela. O... O diamante. E agora vamos pegá-la com o Golden Laço. Exatamente. Agora só vamos aqui no... Na... Como é que se chama na... Bigorna. Exatamente. Colocamos o Golden Laço aqui. E aquilo que nós vamos fazer é mudar o nome para Jumenta. Jumenta. Exatamente. Agora tem... O nome do Golden Laço é Jumenta. Então funciona como agora... Oi caralho. Você duplicou-se? O que é isto? Ai caralho. Eu pensava que se tinha duplicado. Ok. Vocês podem ver agora que diz Golden Laço Girlfriend Jumenta. Agora se eu soltar. Ela vai dizer Jumenta. Já não diz Girlfriend. Agora diz Jumenta. Que fixe. Olá Jumenta. Agora já tens nome Jumenta. Jumentas tão lindas. Jumenta. Eu até te dava um beijinho agora. Jumenta. Linda. Essa peruca que é meio estranha. Não é mais? Olá. Bem pessoal. O Diamante combina com o cabelo dela. A Jumenta já tem nome. Yes. Caraças. Que fixe meu. Que fixe meu. A sério. Eu curti era colocar o nome na Rana. Sei lá. Tipo. Nas outras. Nas outras. Personagens que eu tenho aqui. No Minecraft a série. Mas. Aquilo que nós vamos fazer neste episódio. É preparar-nos para a batalha. Preparar-nos para o início da guerra. O início da aventura. O início de tudo. É verdade. E onde é que começa tudo? Na espada. Na primeira espada mais épica de todas. Do Ourspawn. Que é. Ultimate. Ultimate Sword. É verdade. De Ultimate Sword. Que é feita com Titanium Ingot. Uranium Ingot. E Iron Ingot. Para isso. Nós vamos precisar. Como é óbvio. De Iron Ingot. Que não sei. Deve estar lá para cima. Vamos precisar então. De Nuggets. Que também estão lá para cima. Portanto. Vamos lá então. Pera aí. Deixa-me subir por aqui. Ora lá. Eu não sei se vocês viram. Mas eu mudei agora. As coisinhas do Minecraft. Se vocês repararem. Podem ver que está tudo maior. E etc. Para vocês que veem por telemóvel celular. Conseguirem ver melhor. Não sei. Se vocês gostam mais assim. Ou gostam mais como era antes. Que era mais pequenino. E etc. Eu estou acostumado a como era antes. Mas para vocês poderem ver melhor. E para ser mais divertido para vocês. Tipo. Conseguirem ver melhor as coisas. Eu vou tentar jogar assim. Se vocês me disserem. Que é melhor jogar da outra forma. Eu jogo da outra forma. Mas digam nos comentários pessoal. É muito importante. Que vocês sempre comentem nos vídeos. Sobretudo neste agora. Comentem. Façam comentários a dizer. Se vocês gostam de como está agora. A barra aqui. Que é através disto. Aqui. Como é que se chama. A guy. Ou gui. Como é que se diz. Esta gui scale. Eu costumo jogar assim no normal. Eu costumo aqui jogar assim no normal. Como vocês podem ver. Mas. Eu mudei para o auto. Porque assim fica do tamanho normal. Tamanho normal não. Fica do tamanho grande. De forma que vocês consigam ver. No vosso celular. No vosso telemóvel. Então. É isto pessoal. Vamos então passar a fazer. A nossa. Ultimate. Sword. É verdade. Ok. Onde é que podemos. Onde é que podemos. Onde é que podemos. Encontrar essas coças. Essas coças. Onde é que podemos. Encontrar essas coças. Estão por aqui. Eu sei. Deixa cá ver. Estão aqui. Pronto. Estão aqui. Estes Titanium Minguts. E etc. Vamos lá fazer de uma vez. Pegamos nestes Nuggets. E fazemos já de uma vez as Jinguts. Bora lá pessoal. Se nós colocarmos aqui Titanium Minguts. Fazemos assim. Assim. Exato. Fazemos sete. E agora se pegarmos aqui no resto. Fazemos assim e assim. E fazemos treze Titanium Inguts. Exatamente. Agora vamos fazer os de Urânio. Assim. Sete. E agora vamos colocar aqui assim. E vai dar doze Urânio Inguts. Doze Urânio Inguts. Treze Titanium Inguts. E vai dar para fazermos já. A nossa espada de Ultimate. É verdade pessoal. Caraca. Esta Ruby Sword. É quase da mesma força. Da coisa da Wolverine. E esta é só uma Ruby Sword. A Ultimate é 40 de Attack Damage. Pessoal. Vocês imaginam o Hulkering. O Hulkering. Sim pessoal. Porque eu já tenho as botinhas. Outra vez. Eu recuperei todas as minhas coisinhas. Eu andei aqui a matar-me. A arranjar. Coisas. E eu não sei porque. Os meus corações bugam sempre. Eu já tenho 5 barras de vida. E fica tipo 4 barrinhas. Tipo a 4ª fica pela metade. Eu não percebo porque é que acontece isso. Mas pronto. Tudo bem. Vamos lá então pegar aqui no ferro. Que nós temos aqui. E vamos craftar aqui a nossa espada. Finalmente. De. Ultimate. Sword. Meu Deus. Do céu pessoal. Meu Deus. Meu Deus. A Ultimate Sword. E ela brilha já e tudo. Meu Deus. A Ultimate Sword já é encantada mano. É encantada com o Shark na 5. Smite 5. Band of Artropod 5. Knockback 3. Looting 3. Um Breaking 3. E Firehose Back 2. Meu Deus. Meu pai. Meu senhor. Ai Jesus do céu. A sério. Agora é que vai ser engraçado. Meu Deus. Ok. Esta espada era boa. Mas tinha só 7 attack damage. Com os encantamentos. E esta tem 40 attack damage. Com os encantamentos. Eu acho que nós já nem precisamos dos Wolverine Claws. Sinceramente. Nós agora utilizamos a Ultimate Sword. Mano. Nós vamos matar qualquer bicho. Qualquer bicho mano. Só de um ataque. Vocês lembram-se o Sea Viper. O Sea Viper morria só com um ataque naquela espada pessoal. Os outros mobs. Por exemplo. Eu já matei uma Mantis. Que me apareceu aqui em cima de casa. A toa. Eu matei. E ganhei algumas coisinhas dela. Tipo. Eu não sei se estão aqui. Não é aqui. É aqui eu acho. Estão aqui. Olhem só. Mantis Claw. Eu acabei por ganhar essas. Espera aí. Isso tem attack damage? Mantis Claw. Tem 10 attack damage? What the fuck? Isso era uma arma? Eu nem sabia que isso era uma arma. Deixa eu ver se dá para fazer uma espada ou alguma coisa disso. Aqui. Com isto. Opa. Dá para fazer uma parte da Big Berta. Uma parte da Big Berta. Nós já temos a Mantis Claw para a Big Berta. Ok. Precisamos do Gringo. Precisamos do Water Dragon Scale. Precisamos da Freaking Ray Gun. E Big Hammer. O Big Hammer. Não sei como é que se consegue. Provavelmente seja. Consegue-se através de algum mob ou assim. Que nós depois teremos que matar. E vocês podem ver também aqui. Eu não sei se estão... Está aqui? Será? Será que está por aqui? Eu não tenho a certeza de estar por aqui. Oh mano. Está aqui. Está aqui a Sea Viper Tongue. Se nós formos ver a Sea Viper Tongue. Já podemos utilizá-la para a Big Berta Blade. Pessoal. Já temos algumas coisinhas para fazer. A Big Berta. Já começamos a ter algumas coisinhas para fazer. A Big Berta. Por primeira vez na história. Eu estou a entrar no mod Orspawn aqui no canal. Pessoal. Por isso. Isto merece um like. Eu vou parar aqui o vídeo. Eu vou esperar por vocês darem o vosso like. É agora pessoal. É agora. Estou a vossa espera pessoal. Por favor. Deixem o vosso like mesmo. Que isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Na minha motivação. A trazer assim vídeos mais bonitos para vocês. Para vocês assim mesmo bonitos mano. É verdade. É verdade sim senhor. Deixem o vosso like. Deixem o vosso like. Andam lá pessoal. Eu estou parado agora. Vá. Deixem o vosso like. Para eu continuar o vídeo. Vá. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso tocar o céu. Eu penso sobre isso toda noite e dia. Eu espalho minhas vengas e voo. Eu acredito que eu sou o Hulk. Carina. Porque eu sou o Hulk. Já está. Já está. Obrigado. Yeah. Yeah. Temos muitos likes. Muito obrigado. Nós somos bonitos. Vocês também são. Lalalalalala. Lalalala. Vem pessoal. Vamos então. Oh. Senhor Agulha. Senhor Agulha. O que aconteceu senhor Agulha. Senhor Agulha está bugado. Senhor Agulha. É tipo. É tipo. O que é isto o senhor Agulha. Senhor Agulha. Acorda. Senhor Agulha. O senhor Agulha parece que está deitado. Mas tipo. Parece que roubaram um bocado dele. Eu acho que é das texturas bugadas. Porque também faltam as coisinhas do Chess. Eu não sei o que é que se está. O que é que se está. O que é que se está a acontecer. Não é? Mas pronto. Os neis ainda tem aqui os Lucky Blocks. Meu. Os neis ainda tem aqui os Lucky Blocks. Meu. Meu Deus do céu. Amiga do senhor Casio. Eu acho que. É pena que não dê para partir uma Bedrock. É pena que não dê para partir uma Bedrock. Deixa cá ver se há alguma forma de nós utilizarmos a Bedrock para alguma coisa. Bed Rock. Bed. Oh caralho. Vocês nem aparecem. A sério. Bed. Espera aí. Vamos procurar por Bed só. Bed. Nem aparece. Não dá para utilizá-la em nada. Imaginem que desse para utilizá-la e nós pudéssemos parti-la. Eu ia-lhe colocar um nome. A sério. Eu ia colocar um nome nessa Bedrock. De certeza absoluta eu colocaria. Porque essa Bedrock tem um significado muito especial para mim. É. Pode não ser bom também. Não sei. É um significado bom e mal ao mesmo tempo. Significa que os nenhos partiram uma Lucky Block aí e nunca mais vou poder tirar essa Bedrock. Mas por outro lado significa que os nenhos deixaram uma prenda para o resto da vida aqui. Meu Deus do céu. Como assim? Bem pessoal. Nós temos um monte de Lucky Blocks lá em cima. Nós ainda nos temos que ving... Caraca. Não dá para subir por aqui. Nós ainda nos temos que vingar do Afren. E temos que nos vingar também do Wolf pessoal. Portanto eu em breve irei colocar algumas Lucky Blocks em casa deles. Eu ainda tenho que craftar mais algumas porque eu já só tenho 26 etc. Eu quero craftar mais algumas e ver o que é que eu posso fazer. Também tipo para não ser só Lucky Blocks. Tentar ver alguma coisa que seja mais engraçada. Vamos pegar algumas árvores lá em baixo. As que eu tenho aqui em baixo. De Rowan e essas coisas assim. Está aqui Rowan Sapling. Alder Sapling. Hearthrow Sapling. E vamos plantá-las lá fora pessoal. Porquê que eu quero plantá-las lá fora? Para ficar mais bonito. Para dar mais energia aqui ao nosso altar. Porque o nosso altar pode ganhar mais energia. E assim poderemos futuramente fazer mais coisas. Pessoal eu estive a estudar um pouco mais do modo do Witchery. Meu Deus tem tanta coisa épica para fazer meu. Tem muita coisa doida pessoal para fazer. É doido. É doido. Sério. Este modo é doido meu. É doido. Mas é muito fixe meu. O modo é muito fixe. Eu espero que vocês estejam a gostar do modo em si. Do modo do Witchery. Se vocês estiverem a gostar. Não se esqueçam de dizer. Nos comentários pessoal. Digam mesmo. Se vocês querem que eu continue a mexer no modo do Witchery. Ao mesmo tempo que o War Spawn. Porque é um modo que eu estou a gostar bastante. Mas eu não sei se vocês estão a gostar ou não. Tipo. Eu vejo alguns de vocês a fazer desenhos. E etc. De o de bruxo e tal. Mas eu não sei se vocês estão a gostar ao máximo. Portanto. É por isso que eu peço nos comentários. Porque vocês também não costumam comentar muito. Então. Eu peço que vocês comentem muito pessoal. Em todos os vídeos. É bom que vocês comentem. Porque assim. Deixam-me mais motivado também. Além do like. Tipo. Fico a saber a vossa opinião. Etc. É muito importante mesmo. Uma coisa que eu queria vos dizer. É que eu abri também outra Lucky Block. Em off camera. Lá perto da casa dos nenhos. Em live. Na casa dos. Na live dos nenhos. Que foi ontem. E eu ganhei uns. Onde é que estão? Onde é que eu os guardei? Será que eu os guardei lá em baixo? Não me parece. Estão aqui. Olhem só. Temos aqui estas cabeças. Aqui de skeletons. E não sei o que. A wither skeleton. E não sei o que. Eu sei que se nós colocarmos isto aqui no altar. Nós vamos ganhar muita mais energia. Eu vou colocar esta wither skeleton. Que é aquilo que mais energia nos poderia dar. No altar. Tem 1020. Eu vou clicar aqui shift. E colocar aqui a wither skeleton skull. E nós passamos a ter 2040 de energia pessoal. 2040 de energia. Que acaba por não ser assim tanto. Se eu colocar aqui uma skeleton skull. Ia não. Diminuiu. Tira aqui. Tira. 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 Tira esta bosta. Isto não convém que esteja aqui. Ok. Assim aumenta para 2040. E se eu colocar aqui uma zombie head. Diminui? Não. A zombie head não aumenta nem diminui. Pelos vistos. Espera aí. E se eu partir aquele candelabra? Ok. Deixa-me partir este candelabra. Deixa-me ver. Ah. O candelabra dá sim. O candelabra dá energia sim. Olhem só. Diz aqui 2040 vezes 3. Se eu colocar o candelabra. Ele aumenta 2040 vezes 5. Eu não sei qual é que... O que é que é vezes 5. Não sei se é a velocidade em que aumenta a energia. Etc. Mas. Está muito bonita a nossa mesa. A sério. Ficou épica. A nossa mesa ficou muito fixe. Mas pronto. Nós temos aqui mais duas cabeças. Que podemos depois guardar. Para depois utilizar em outras coisas. Sei lá. Decoração. Etc. Está aqui. Não. Não era aqui que eu queria guardar. Mas tudo bem. Não tem problema. Outra coisa que eu também queria fazer. Era utilizar estas apple tree seeds. Que foi o offering que me ensinou. Mas eu irei depois mostrar-vos como é que funcionam. Eu vou fazer aqui a seed pessoal. Para vos mostrar. Eu tenho que ser tipo a apple tree seed. Aquelas que o Stinky nos dão. E depois a bottle of enchanting à volta. E vai nos dar esta experience tree seed. Agora é só eu plantar esta experience tree seed lá fora. Que ela vai dar uma árvore. Mas eu não vos vou explicar em que é que consiste esta árvore. Porque neste episódio já fizemos bastantes coisinhas. E eu quero que este episódio vá ficando por aqui. Porque já fizemos bastantes coisinhas bastante épicas. Como por exemplo aqui. O Ultimate Sword. E já estamos a começar a preparar para as nossas primeiras batalhas pessoal. Como por exemplo. Nós temos ovos de Ender Dragon pessoal. Ovos daqueles de Spawn Horse. A Spawn Horse. Vocês sabem. Aqueles Spawn Horse. Que temos de limpar com os baldes de água. É só eu limpar um. E vou ficar com dois ovos de Ender Dragon. Então depois no próximo episódio nós vamos matar Ender Dragon. E vou trazer o Afren para me ensinar a utilizar estas experience tree seeds. E explicar. Deixarei ele a explicar em que é que isto consiste. Porque o Afren é o que sabe. Eu vi que ele plantou muitas árvores destas no seu quintal. No seu lugar. No lugar onde ele mora. E pronto. Vamos passar então pessoal. A mostrar os desenhos do dia de hoje. Até já. Ora bem pessoal. Estamos então aqui de volta para os 3 desenhos mais bonitos deste episódio. É verdade. Os 3 desenhos mais bonitos deste episódio. Olá Wolf, batatatatatatata, tudo bem? Olá a todos aqueles que estão aqui no cantinho das batatinhas que é improvisado por enquanto porque ainda tenho muita coisa para construir aqui em casa, então torna-se meio que complicado assim. Mas tudo bem, vamos lá então colocar aqui a nossa primeira placa com o primeiro nome deste episódio que é o Diego Cunha. O Diego Cunha fez um desenho muito épico do Hulk, olhem só o Hulk pessoal, com a rana. meu ficou lindo, este desenho está lindo é o Hulk muito bem desenhado com a rana tem uns efeitos de sombra muito épicos pessoal, muito obrigado por este desenho Diego, ficou muito fixe, agora passando ao segundo desenho do dia, ou deste episódio mais bem dizer, por mais bem dizer não é, temos então aqui o Pedro Torres, Torres caraças o Pedro Torres que fez este desenho que vocês estão a ver neste exato momento que é o Hulkerin é o Hulk com as garras do Wolverine está muito épico, é o Hulkerin mais épico de sempre está muito fixe mesmo, ficou muito fixe este desenho, o Hulkerin é muito épico, e agora com o capacete do Fuzrodá, Skyrim está muito épico também pessoal, se quiserem fazer desenhos agora do Hulk Skyrim Hulkering Skyrim, vocês também podem fazer, porque eu agora estou a me preparar para a guerra, então tenho que me preparar a rigor eu aprendi com os melhores com o mais guerreiro de todos de Skyrim, é verdade e agora colocando a terceira placa que é do Luiz Russo fez este desenho que vocês estão exatamente a ver agora pessoal, este desenho ficou muito fixe, é o Cásio com o Hulkerin eu estou de Hulk com a a máscara do Wolverine e depois está o Hulk Buster do Edu e estamos preparando-nos para a luta que é a luta que nós vamos ter os dois pessoal, portanto é isto, meu, essa luta vai bombar, essa luta vai bombar está a ser preparada já há bastante tempo, meu, essa luta vai ser épica, essa luta vai ser lixada, mas como é óbvio, eu vou arrebentar eu vou arregaçar o Edu eu vou desfazer o Edu eu vou matar lindamente assim, tipo só de um ataque o Edu tão simples quanto isto o Edu não tem como espera aí como é que a minha ultimate sword se recuperou espera aí, ela recupera-se? ela tem um tipo regeneration? não me digas que ela se recupera sozinha eu vou morrer para caralho se ela se recupera sozinha, juro meu Deus do céu ela recupera-se sozinha meu Deus pessoal, estes foram os desenhos de hoje espero que vocês tenham gostado deste episódio se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like temos agora o ultimate sword somos o Hulkrin Wolverine não o Hulkrin Skyrim com o ultimate sword e a rana meu Deus do céu está cada vez mais OP nós estamos cada vez mais OP nós estamos cada vez mais OP nem todos lutando contra mim iriam conseguir matar-me sem dúvida alguma eu arrebento toda a gente vocês já viram-me várias vezes nas live streams que eu mato toda a gente de um hit a sério é doido eu estou cada vez mais OP e espero que esteja a ser divertido para vocês verem a minha visão e verem eu a evoluir cada vez mais e a colocar mais coisas engraçadas portanto é isto pessoal se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like favoritos se gostaram muito e comentem o que é que vocês acharam e é isto mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima fiquem bem FUS RODA FUS RODA ... Dovaquim, dovaquim! Naroxic nos famim! Bogotá e Fócul! Máfeira a castra! Afeira ananananano sin drossar! Dovaquim, Fajim, Voga a Mundra! Ciao! Jajajaja! A CIDADE NO BRASIL